FATIMA GOO É a Melton. Melton, já voltou? Acabamos de chegar no aeroporto. Cadê você? Eu tô na empresa. Os seus pais vieram se despedir. É, eu sei que eles foram. A sua mãe chorou a noite inteira, mas tava de óculos de sol. Ela não parecia nada bem. E por quê? Eu não tenho ideia, mas com certeza o que você fez deve ter sido bem grave. Qual é, amor? Me dá um tempo. Eu tô aqui na empresa tentando organizar todas as coisas. Tá tudo bem com você? Eu tô sobrevivendo, normal. Mas você acha que vai conseguir fazer tudo até a noite? É claro, amor. Eu espero que sim. Eu te ligo à noite, tudo bem? A gente vai se ver, tá? Tá bom. Eu passo e te pego. Tenho que desligar, beijo. Outro pra você. E manda um oi pros seus pais. Boa viagem, tá? Eu te ligo de lá. Combinado então, amor. Um beijo. Por que o meu tio não ligou? Ele foi se encontrar com a família dela. Acho que não conseguiu nada. Vai, cala a boca. Para com isso. Serim. Acha mesmo que seu tio vai resolver tudo isso? Hã? E você, Erdo? Eu é que não tô muito confiante disso, não. Anda, tio. Vai, liga. Onde você vai? Pra casa. Vou dormir um pouco. Eu também vou embora. A gente não dormiu nada. Minha cabeça tá doendo. Me liga se tiver novidade. Em casa ele disse que não tinha feito isso. Ele não fez isso. Eu vi arrependimento nos olhos dele. Foi aí que eu percebi como pode ser. O menino que eu criei, Moro de coração, Ter se tornado isso? Ele pode ser assim tão violento? Eu não entendo. Meu coração não aceita. Como pode fazer uma coisa dessas? Como pode? O Kerim não faria isso. Mas ele não disse nada perto da família. E acharam... Eu falei, eu gritei, eu perguntei se era verdade. Ele ficou em silêncio. Ele aceitou isso em silêncio. O que vai acontecer agora? Eu vou te dizer. Eles vão linchá-lo se colocarem as mãos nele. O nuvem da garota vai acabar com ela. Ele é louco. Quem irá impedi-lo? Ele vai matar o Kerim assim que ele souber disso. Não vai deixá-lo vivo. Eu até fui contar pra polícia, mas tinha muita gente. Eu fiquei com tanto medo. Eu queria que já tivessem prendido ele. Pelo menos lá ele estaria seguro. Ele me parece bem seguro. A família Yasharan o tem sob suas asas. O que acontecer com ele será culpa da família Yasharan. Eu disse várias vezes pra ele não andar com aqueles moleques mimados. Eles fizeram ele beber tanto que ele nem sabia o que tinha acontecido. E agora os amigos agem como se fossem seus salvadores. E ele está por aí feito um zumbi. Vai saber o que foi que falaram pra ele. Não, não. Isso não é do feitio do Kerim. Eu pensei a mesma coisa. Mas o Kerim não fala nada. Se os filhos deles não estivessem envolvidos, você acha que eles tentariam ajudá-lo, hã? Não levantariam um dedo. Quem acha que estão enganando? De uma maneira ou de outra. Vão enganar todo mundo no final. Vão culpar o Kerim pra livrar os próprios filhos. Você não viu, pilantra do Munir? Ele estava à frente de tudo. Ele vai fazer qualquer coisa pra prejudicar o Kerim. Quem irá enfrentar a família e a Jarã? Hã? Quem é forte o suficiente? Você? Hã? Ou eu? Eles acabam com todos que tentam ficar no caminho deles. Ou com dinheiro, ou com ameaça. Vai saber como convenceram o Kerim. Mas que idiota! A vida dele acabou! Espere, espere. Você disse que a moça ainda não disse nada. Aquela coitadinha deve estar sofrendo. Sofrendo tanto que não consegue dizer nada. Uma hora ela vai falar. Ela sabe a verdade por trás disso. É mesmo? Ela é a única que poderá esclarecer isso. Espero que ela se recupere antes que seja tarde demais. Eu vou rezar pra isso. Eu não mandei minha filha pro campo hoje. Eu não vou mandar até que eles peguem esse pervertido. Deus me livre. Que ele proteja todos nós. Ah, meu Deus. O remédio da Fatima Gu. Ela tem que tomar agora. É melhor que ela tome agora. Você tem que tomar seu remédio. Eu preciso falar com o Mustafa. Isso é impossível. Eu tenho que falar com ele. Ele está zangado. Você não pode. Eu tenho que contar pra ele. Ele não vai te ouvir. A raiva dele o deixou como louco. Ele vai me ouvir. Eu tenho que contar pra ele. Vai, tome seu remédio. Por favor, me dá o seu celular. Eu tenho que ligar pra ele. Nada disso. Irmão. Tome. Me dá. Tudo bem. Mas depois que você tomar. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Amém. Viu? Ele não atende. Não vai atender. Está muito zangado. Não vai falar. Não adianta. Eu sou mais a Fatima Gul dele. Eu sou mais a Fatima Gul. Eu sou mais a Fatima Gul. Eu sou mais a Fatima Gul.